Música Era 2 de fevereiro, estávamos andando pela praia de Embaçaí, maré baixa, sol na cabeça, vento na cara e veio um assunto que muito tínhamos discordado no passado, a paternidade. Ó, 2 de fevereiro é uma data mágica aqui na Bahia e muitas coisas boas acontecem. E com a bênção de Amanjá, chegamos à conclusão de que, de fato, tinha chegado a hora de aumentar a nossa família. Nos animamos por demais para a maior aventura louca de amor das nossas vidas. E aí começa a correria. Vai no fórum, pega o documento, reforma a casa, contrata a advogada, senta com assistente social, com promotor, vai em audiência, ufa! Quanto processo e tudo dando certo. Tudo dando muito certo. Ó, em dois meses, já estávamos com tudo pronto e disponíveis no Cadastro Nacional de Adoção. O nosso perfil era amplo. Nós queríamos dois irmãos, independia da idade, do gênero, de deficiências, da etnia, queríamos ser pais e pronto. E com esse perfil amplo, pouco tempo depois, toca o telefone. Era a promotora nos falando de dois irmãos, lá de Vitória da Conquista, que já estavam disponíveis no Sistema Nacional de Adoção. E aí, nós, pais adotivos, somos endeusados por grande parte da sociedade por essa ação de adoção. Mas isso está completamente equivocado. A adoção é uma forma de concretizar os nossos sonhos. Muitas pessoas pensam em realizar a adoção como um ato de benevolência para o universo. Mas, tem muitos poréns. A criança tem que ser branca, a criança não pode ter uma idade muito avançada, a criança, ela não pode responder, ela tem que ter uma história muito trágica para poder sorrir minimamente quando receber um tiquinho de carinho. Ó, lamentem dizer, mas essas crianças, velho, elas não resistem. Essas crianças, elas não vêm do Polo Norte. As crianças que temos disponíveis no nosso Sistema Nacional de Adoção Brasileiro são crianças de todas as idades, são crianças multicoloridas. E ó, já adianto, muitas crianças, elas não sorriem. E aí, com o nosso sim, nos ligou a psicóloga, lá de Vitória da Conquista, para nos contar toda a história das crianças. Seus medos, seus traumas, suas alegrias e suas histórias de abandono. Sim, crianças de uma briga, elas têm muita história de abandono. E é por isso que estão lá. E aí, com o nosso sim, começou um processo de apresentação para as crianças das diversas formas de famílias existentes. E, para a nossa alegria, eles aceitaram a nossa condição familiar homoafetiva, porque para as crianças não importa isso. O que importa é uma família real. O que importa é uma família de verdade, que possa dar amor e carinho para eles. E aí, no dia 23 de setembro, fomos chamados para a Vitória da Conquista, para poder já trazê-los para Embaçaí. E ó, os nossos filhos, eles foram muito esperados, não só por nós, mas por toda a comunidade. A rede de apoio, ela é fundamental no acolhimento das crianças nesse novo lar. As crianças, elas foram muito bem recebidas. Na escola municipal de Mata de São João, no inglês, na banca, na capoeira, no futebol, gente. Foi lindo demais ver o quão eles foram bem recebidos. Isso foi fundamental para eles se sentirem acolhidos na sua nova moradia. E uma coisa a gente tem que falar, o início da convivência. Esse período, ele não é muito fácil. Ele é feito de testes por parte das crianças o tempo todo. É um aprendizado mútuo, né? As crianças nos testam o tempo todo, fazem xixi na cama, nos afrontam, tem conflito entre eles. Todo esse processo que as crianças vêm passando, a gente tem que ter muita paciência, respirar, e juntos resolvemos esses conflitos, né? E com terapia e com amor, tudo se resolve. Aliás, o amor. O amor, eu aprendi o que é o amor através da paternidade. Eu descobri o que é o amor através da paternidade. Eu vivo para esses dois carinhas. Antes de eu comer, eu quero que eles comam. Antes de eu dormir, eu quero ter certeza que eles estejam dormindo bem. Isso é amor. E a todo tempo, nós, pais, gays, temos que respirar e mostrar para a sociedade o quão a nossa família, ela é real, ela é verdadeira, e ela é concreta, ela existe, e que não tem nada demais nisso. A todo tempo, temos que ouvir perguntas tipo Fred, seu filho não tem família? Fred, seu filho não tem pai? Fred, vem cá, quem é o pai, quem é a mãe da relação? Ah, até que não é tão preto assim. E esse cabelo crespo, por que você não corta, Fred? Então temos que respirar e falar para as pessoas o tempo todo que é possível e mostrar para elas o quão elas estão completamente equivocadas. Não deixemos que essas pessoas nos desqualifiquem como pais. Nós, gays, pais adotivos, de uma forma geral, temos que passar por vários obstáculos legais, necessários e fundamentais. Mas nós ainda temos que enfrentar obstáculos morais, que são recheados dessas opiniões completamente desnecessárias. E sabe quem vem contribuindo para o esvaziamento dos abrigos, quem está fazendo a fila andar para a adoção tardia, adoção interracial? Nós, gays. Nós, pessoas homoafetivas, que queremos ser pais e pronto, pais livres de preconceito. E uma conta que não fecha no Brasil. 91% das pessoas só querem adotar crianças até 6 anos. Mas 92% tem entre 7 e 17 anos. 58% das pessoas só querem adotar uma pessoa. Mas 65% dos cadastros têm irmãos associados. 17% só querem adotar brancos. Mas 68% das crianças disponíveis no Sistema Nacional de Adoção são negras. E apenas 1% dos pretendentes à adoção aceitam crianças com mais de 10 anos. E agora? Como é que vai fechar essa conta? Sabe como é que vai fechar essa conta? Com o amor. Quando somente houver o amor envolvido, o amor das pessoas, quando houver somente pessoas dispostas a doar amor e pessoas dispostas a receber amor, essa conta vai fechar. E ó, meus filhos, eles não têm dois pais. Meus filhos têm três pais e uma mãe. Por alguma razão do universo, os genitores foram gentis e os deixaram no abrigo para que nós encontrássemos os nossos filhos e pudéssemos realizar o nosso sonho de ter uma família. Um dia, nós quatro, vamos sentar para um delicioso chá da tarde e apreciar o quão os nossos filhos estão lindos e maravilhosos. E ó, toda a história das crianças está guardada no classificador lá em casa e disponível para eles. Lembrando, a adoção não é um ato de generosidade. A adoção é um ato de amor. Amém. Amém. Amém.